Nação Rubro Negra, galera da Flágeral TV, terminou nosso jogo ontem, Flamengo 1, Santos 1, Vila Belmiro, um jogo difícil. Pelo que nós jogamos no primeiro tempo, eu entendo que o resultado não foi ruim. Porque fizemos um gol, logo no início, 2, 3 minutos de jogo. O time, em vez de continuar jogando, nem falar em continuar porque o jogo tinha acabado de começar, o time em vez de jogar, tentar o ataque, pressionar a defesa do Santos, já que eles tinham 4 atacantes e apenas 2 no meio de campo para defender, o Flamengo abdicou de jogar. Não é a primeira vez que acontece isso. O Flamengo, quando sai na frente, ele tem que continuar jogando. Eu não digo nem que é culpa do Barbieri, que eu tenho certeza que ele não mandou o time recuar. Porém, o time ficou todo na defesa. E uma marcação muito espaçada. Uma marcação, principalmente do René, uma marcação distante. E toda bola que o Bruno Henrique pegava, ou que o Rodrigo pegava, ele passava facilmente pelo René, como se o René fosse um jogador sub-13 contra um profissional. Primeiro tempo do René foi muito ruim em relação à marcação. A qualidade que o René tem é a defesa. E ele não defendeu bem. Ele deixou um espaço grande, não que ele avançasse, mas que ele deixava o jogador receber 2, 3 metros de distância e aí passava por ele com a maior facilidade. Inclusive, no gol do Santos, aconteceu isso. O garoto Rodrigo, de 17 anos, passou, se não me engano, foi o Diego, depois pelo René e, por último, o Léo Duarte, que já chegou vendido. Porque ele não esperava que um jogador passasse por 2 do Flamengo e chegasse na linha de fundo, perto do gol. Mas isso foi o primeiro tempo. O Guerreiro, infelizmente, inócuo no primeiro tempo, inoperante. Matheus Sávio não esteve bem. Diferentemente do jogo com o Botafogo, que ele fez no gol bonito, deu assistência para o outro e estava com confiança. Hoje ele não esteve bem. Por quê? Ele, jogador de meio campo, ele tinha que voltar para defender, ajudar o René a defender, fazer uma cobertura ali para fechar aquele lado que era uma avenida. O Santos, por sorte nossa, o Santos não fez o segundo, talvez até o terceiro, por aquele setor. O setor do Rodinei estava mais ou menos direitinho ali. O Rodinei, a marcação dele estava mais correta. Do René, infelizmente, no primeiro tempo, ele não esteve bem. O Cuejá, um leão dentro de campo. Se nós tivéssemos mais dois ou três Cuejá, seria maravilhoso para o nosso time. Chegou o segundo tempo. Eu acreditava que o Barbieri, já no intervalo, ele substituísse o Guerreiro. Ele não fez, o Guerreiro voltou e continuou, infelizmente, mal. Infelizmente, mal. Ele luta, ele tenta, mas não está numa boa fase, não adianta ficar insistindo. Acaba queimando, não ele, queimando o time, porque a bola não chega nele. Quando chega, ele perde, ele pede falta. Não sei se aconteceu ou não, porque eu não estou dentro de campo. Então, entrou o Uribe, que pelo menos se movimentou mais, mas também que não jogou, não jogou muito. Mas o Uribe chegou a pouco tempo, a gente tem que dar um desconto em relação ao Uribe. Mas a postura do Flamengo no segundo tempo já foi outra. O Flamengo forçou uma marcação mais de perto, mais próxima e mais intensa. Diferentemente do primeiro tempo. E o que aconteceu? O Flamengo igualou o jogo e teve até maior número de tempo de bola, de posse de bola. Que também não adianta nada, você ter posse de bola e não saber o que fazer com ela. Mas, enfim, segundo tempo, o time melhorou muito, poderia ter vencido o Santos. E o Santos, no segundo tempo, ele caiu muito, porque o time do Flamengo resolveu jogar. Essa é a minha visão, vocês viram o jogo também. Então, eu não posso aqui falar o que não aconteceu. É a minha opinião do que eu vi, a minha leitura de jogo. O Flamengo, no segundo tempo, se impôs em campo e o Santos caiu de produção pela vontade, pela nova postura do time do Flamengo. Bom, vamos lá, galera. Continuamos na liderança. Hoje, teremos o jogo do São Paulo com o Grêmio, em Porto Alegre. Vamos ver o que vai acontecer, evidentemente. Torcer para o Grêmio vencer. E, falando individualmente dos jogadores, Diego Alves, bem. Teve culpa nenhuma no gol. O Rodinei, para mim, esteve bem também. Pelo menos ele tentava atacar, estava defendendo relativamente bem. O Léo Duarte e o Heger estavam bem na zaga. São dois jogadores que já estão entrosados. E jogam com seriedade, não brincam. Então, em relação à nossa zaga, não tivemos problema. O René, primeiro tempo, não gostei. Segundo tempo, ele melhorou muito. Parecia um outro jogador. Cuejar, que jogador maravilhoso que o Flamengo tem. Ele joga com raça, ele joga com determinação. Ele tem qualidade no passe. Ele tem qualidade na marcação. Ele é sério. Eu gosto muito do futebol dele, como a torcida também, eu sei que gosta muito do Cuejar. Cuejar, muito bem. O Paquetá, no primeiro tempo, ele tentou ainda alguma coisa, mas o time do Flamengo, totalmente perdido. Só esperando e não marcando. Então, o Paquetá, no primeiro tempo, não foi muito bem. Segundo tempo, ele melhorou bastante também, com a subida de produção do time, com um novo esquema de marcação em cima do time do Santos, não dando tanta liberdade como demos no início do jogo, no primeiro tempo. Tivemos o Diego, na minha opinião, com altos e baixos. Fazia boas jogadas e, de repente, ele perdia bolas bobas. Mas é um jogador importante. É um jogador importante para o Flamengo. O Everton Ribeiro fez um gol no início do primeiro tempo. também não esteve bem na primeira etapa. Segundo tempo, se soltou, esteve bem, ajudou bastante o time. Poderíamos ter vencido com a ajuda dele também. O Guerreiro jogou alguns minutos no segundo tempo, depois foi substituído pelo Uribe, que pelo menos se mexeu um pouquinho mais. E o Matheus Sávio também foi substituído no segundo tempo. Acho também que poderia ter sido substituído no intervalo. Deveria ter saído, porque ele não esteve bem. Entrou o Geovânio, fez alguma coisinha ali, nada de tão objetivo assim, mas pelo menos ele fez alguma coisa melhor do que o Matheus Sávio. Depois entrou o Henrique Dourado, já nos estertores do jogo, e não pôde apresentar muita coisa. O Barbieri, primeiro tempo Flamengo mal, segundo tempo Flamengo bem. Então eu não lamento esse empate. Claro que eu queria a vitória, a nossa torcida queria a vitória. Porém, primeiro tempo que fizemos, está de bom tamanho a gente ter saído com o empate, infelizmente. A gente tem time para ganhar do Santos, podíamos jogar com mais tranquilidade, mas tínhamos que jogar com mais empenho na primeira etapa. O segundo tempo mostrou que o Flamengo sabe jogar e pode jogar de igual para igual com qualquer um, mesmo jogando fora de casa. A torcida que esteve lá, embora pequena, porque o Santos só disponibilizou 743 ingressos, 743 ingressos. Eu até espero que quando o Santos venha jogar aqui no Rio, a gente também dê 743 ingressos para a torcida do Santos. Então, a torcida pequena, que estava lá em função do número de ingressos, vibrou, torceu, incentivou. Parabéns mais uma vez à torcida do Flamengo. E agora, vamos aguardar o jogo com o Sport nesse final de semana e temos que pensar em vitória para a gente continuar na liderança. Enfim, desde que hoje o São Paulo não vença o Grêmio lá em Porto Alegre. Galera, obrigado, se vocês concordarem, ótimo, se vocês não concordarem, muito bem, mas sempre com respeito, aquele respeito que eu tenho pela torcida do Flamengo, seja ela qual for, que idade tenha, seja garoto, seja adolescente, seja homem feito, seja idoso, Enfim, se gostaram, deem aquele joinha, compartilhem e se inscrevam no nosso canal Flamengo Geral. Saudações, rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho